Oi meninas tudo bem? Oi meninas tudo bem? Hoje eu e Thierry estamos aqui para fazer a avaliação do shampoo e condicionador com elastina da gota dourada. Você pode pegar Thierry? Mostra para as meninas esse é o condicionador com elastina. Segura, vira um pouquinho bem assim com a tampinha para cima. Mostra assim ó o que tá escrito. Ele é nova fórmula sem sal com queratina. O que ele promete? O que ele vai dar? Deixa eu vou valer. Hidratação, força. Ele é antiquebra para cabelos ressecados e com muito frizz. E realmente, gente, o meu frizz diminuiu bastante, né Thierry? Aqueles arrepiadinhos todos. Ele molhado ou seco ele ficava com muito frizz. Ainda tem um pouco de frizz, mas não como antes, tá? O meu cabelo ainda não tem uma forma legal. Como eu sempre falo, não é momento de cortar, porque ele não cresceu o suficiente para ser cortado. Então, eu vim mais mesmo para falar com vocês o que eu acho do produto. Esse shampoo e condicionador é uma nova embalagem, né? É de uso diário, como vocês podem ver. E assim, eu tô considerando excelente. Ele é cristal line. Eu já falei algumas vezes que cristal line é quando é assim, transparente, ó. Vocês podem ver a gotinha escorrendo aqui, ó. Então, ele é um cristal line, né? Aqui o condicionador, são 340 ml. Vocês veem que é para cabelos ressecados e com muito frizz. Normalmente, o cabelo afro, ele é ressecado, desde quando não é cuidado adequadamente. Mas, com esse shampoo e condicionador, eu também tenho o creme de pentear da mesma linha. Fica assim, o cabelo macio, maleável, gostoso de se cuidar. É isso, meninas. A minha avaliação entre 0 e 10 é 10. Beijinhos. Fiquem com Deus. Vai dar um tchau para as meninas, Thierry? Tchau. Tchau.